Música Um acordo de cooperação técnica entre o governo do estado e a fundação Lehman vai qualificar pessoas. O objetivo é entregar serviços públicos de qualidade à população. A iniciativa começa pela área da educação. Há quase um milhão de alunos na rede estadual de ensino e o Rio Grande do Sul tem perdido posições para outros estados. De formação de novos coordenadores. Isso não significa que os atuais coordenadores que são interinos, os 30 que nós possuímos hoje, não possam participar do processo seletivo. Eles também poderão participar, já foi dito a eles. Mas a fundação vai fazer uma triagem, que o primeiro passo seria o que? Criar um banco de dados onde pessoas do estado todas ligadas à educação possam remeter para esse banco de dados currículos. Através de uma análise de currículos, desde a segunda etapa, terceira, quarta, até a fase final, que é a seleção das pessoas indicadas pela fundação dentro das 30 coordenadorias. A parceria para a gestão envolveu o diálogo e aprovação de partidos políticos. Dentro de 30 dias, devem ser publicados os editais do processo de seleção. A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão também faz parte desta etapa inicial. Então a gente está montando na CEPLAG um núcleo de gestão de pessoas que faça um pouco essa transição de um modelo. Que é o modelo mais operacional, mais cartorial, mais anos 80, anos 90, gestão de pessoas. É a movimentação que só registra, mas que não é propositivo, que não elabora propostas de gestão de pessoas. A Fundação Lehman representa quatro organizações do terceiro setor. A parceria com o estado, conforme o diretor-presidente, Denis Misny, é inovadora. Vendo experiências do Chile, experiências de Singapura, da Inglaterra, mesmo dos Estados Unidos, enfim. O que de melhor está se fazendo para termos corpo técnico em cargos de alta direção, executivos do serviço público, com as melhores competências, a qualidade e as aptidões, na verdade, e habilidades necessárias para ocuparem as suas funções. Então, este convênio, este acordo de cooperação, é para que a gente possa, tecnicamente, estruturar esse processo num primeiro passo, focando na educação.